Como resolver o erro 0xc007b aí do LoL? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui na barra de pesquisar embaixo e escrever painel de controle. E aí você vai entrar aqui então no painel de controle e vai vir aqui em programas. Ok, aqui em programas você vai vir aqui em ativar ou desativar recursos do Windows e vai ter certeza que você tem baixado aqui o Net Framework 3.5 e o 4.8 e eles também tem que estar marcados aqui e dar um ok. Em algumas pessoas talvez depois de dar o ok o Windows vai baixar alguma coisa aí, tá? Bom, beleza, fechou aqui então. Agora nós vamos aí no Google. Vamos escrever aqui DirectX End User Runtime. E vamos entrar aqui no site da Microsoft que aparece. Aqui nós vamos colocar Português Brasil e clicar em Download. Vai baixar aqui então o arquivo rapidamente, você vai executar ele e vai dar um sim. Pode ser que esse arquivo tenha ido para a sua pasta de downloads. Aqui você vai dizer que aceita e avança. Aqui você desmarca essa opção para não instalar a barra do Bing e avança. Vai então começar aqui a instalar e aí você dá um concluir e aí então o seu problema vai estar resolvido e você já pode aí então abrir o LOL, beleza? Então é isso, já deixa aquele like, se inscreve aí se eu te ajudei e até mais. E aí E aí E aí E aí